Clínica Dentária e Tinga, porque aqui em Araquari tem a Clínica Dentária e Tinga para oferecer para você e para toda a sua família o melhor tratamento dentário. São seis médicos dentistas especialistas nas mais diversas áreas de atuação. Bom dia, doutor Alexandre. Bom dia, Fábio. Exatamente. Atualmente somos em seis dentistas, cada um com sua especialidade. Temos dentista especialista em canal, em prótese, em aparelho, em estética, então abrangemos todas as áreas da odontologia. E desde que assumimos a clínica em fevereiro de 2018, estamos trabalhando para proporcionar um melhor atendimento aos nossos pacientes. Então possuímos funcionários hoje bem treinados e capacitados, possuímos nossos ambientes todos climatizados, além de agora montamos nosso laboratório próprio de prótese. Inclusive aqui, doutor, é uma estrutura maravilhosa. Ah, muito obrigado. A gente vem melhorando cada dia mais para conseguir fazer um atendimento de forma mais rápida e com melhor qualidade. Desde uma simples dor de dente até um tratamento mais completo, o endereço é aqui, Clínica Dentária e Tinga. Com certeza. E o nosso telefone é 479-9615-9363. Quer o melhor atendimento? O melhor tratamento dentário? Então vem, vem para a Clínica Dentária e Tinga. Porque aqui tem profissionais e especialistas nas mais diversas áreas para oferecer para você o melhor tratamento dentário. Vem para cá! Vem para cá! Vem para cá!